A Assembleia Legislativa do Rio pode destinar até 250 milhões de reais em cinco anos para erradicar a tuberculose no Estado. O anúncio foi feito pelo presidente da Alerje, deputado André Siciliano, em uma reunião que contou com a presença de secretários municipais de saúde e representantes do governo estadual. Ele revelou ainda que fez um chamamento a Fiocruz e a UERJ para elaborar um programa de médio e longo prazo e que só no primeiro ano devem ser investidos 106 milhões de reais. É para trabalhar, para fazer, para sair do papel, com disposição e compromisso. Então, já conversei com os prefeitos e agora peço a vocês, secretárias e secretárias, esse compromisso também. Porque a gente precisa mudar aqueles números. Os números são terríveis. Segundo o superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, O Rio de Janeiro e o Amazonas são os estados campeões em número de casos e mortes no país. 15 municípios, entre eles a capital, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo, Campos e cidades da Baixada Fluminense, devem participar do projeto. Juntos, eles concentram mais de 70% dos casos no Estado e as desigualdades sociais são determinantes no quadro de transmissão. O grande determinante social da tuberculose é a aglomeração, a densidade populacional. Essas cidades, né, da região metropolitana 1, 2 e em especial Campos, né, que é fora da região metropolitana, elas concentram esse número porque elas têm uma densidade populacional alta e automaticamente aumenta os problemas da miséria, né, o acúmulo de pessoas pobres que não têm acesso ao serviço, que não têm acesso ao alimento. Tudo isso vai impactar no indicador, principalmente, por exemplo, tratamento, abandono do tratamento. Quanto maior for o investimento nessa população que precisa minimamente de um subsídio, de um suporte, para ele não abandonar o tratamento, que é o primeiro passo, o tratamento é garantido pelo Ministério da Saúde. Se ele não abandonar o tratamento, esse paciente, ele interrompe a cadeia de transmissão. O ex-deputado Gilberto Palmares, um dos autores da lei que concedeu passe livre nos transportes para pacientes em tratamento contra a tuberculose, reforçou a necessidade do benefício e afirmou que é preciso identificar os pontos onde há maior incidência da doença. Muitas pessoas pobres, nós detectamos isso no concreto, muitas vezes abandonavam o tratamento, porque não tinham dinheiro para cobrir a passagem. Por isso, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de iniciativa do deputado André Siliano, meu e de outros deputados, garantindo a passagem gratuita para as pessoas durante o tratamento da tuberculose. É preciso, dentro dos municípios, um município grande, como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que tem muitos casos de morte por tuberculose, você fazer um mapa que localize os locais onde se concentram o maior número de casos por tuberculose. A gente sabe que bem fica, que o Complexo Alemão, que a Rocinha, que o sistema prisional. Esse é um dado fundamental para melhorar, para qualificar o trabalho das pessoas que estão combatendo a tuberculose. Um dos locais com maior transmissão da doença é o sistema prisional. Por isso, o secretário estadual de administração penitenciária pediu ajuda para resolver o problema. A questão do saneamento básico, a questão do tratamento, a questão da prevenção, a questão da identificação dessa pessoa quando ela entra no sistema penitenciário. Então, com essa integração, na verdade, com esse pedido de ajuda que a CEAP tem, a gente consegue fazer essa integração e enfrentar de forma técnica a questão da tuberculose. Hoje a CEAP não tem capacidade técnica, com o seu quadro médico, com o seu quadro clínico, de tratar da questão dos 58 mil presos, a questão das pessoas que estão ingressando no sistema todo dia. Então, esse pedido de ajuda é, na verdade, um pedido de integração, reconhecer que a CEAP muitas vezes interfere nos números indicativos da política de segurança pública, de prevenção à tuberculose. E quando a CEAP se integra a isso, ela naturalmente ajuda a reduzir esses números e a política de saúde como um todo, ela tem ganhos expressivos. O secretário municipal de saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, destacou os principais pontos que devem ser discutidos para o sucesso do programa. O enfrentamento disso passa por política de saúde, mas passa por políticas intersetoriais. Os determinantes do processo de adoecimento da tuberculose passam muito pela pobreza, tanto do ponto de vista de moradia, quanto do ponto de vista também da possibilidade da oferta e da qualidade da alimentação e nutrição das pessoas. Então, pensar esse processo complexo e organizar isso, mas colocar isso na agenda política do Estado do Rio de Janeiro é um mérito importante. Além disso, a possibilidade de colocar um volume de recursos importante na veia dos municípios para conseguir organizar e orientar e apoiar o conjunto de ações que já acontecem nos municípios, porque a equipe técnica e profissionais competentes e que sabem o que estão fazendo, os municípios e a Secretaria de Estado têm, também é fundamental. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto